Vamos começar o programa? Vamos começar o programa hoje com comida. Com uma comida diferente, chique, ao mesmo tempo fácil de fazer e barata. Mas não parece que é barata não, porque tem um nome bem especial. É um carré de cordeiro com chutney de manga. E quem ensina é um chefe top de linha, que é o Marcos Baldassari. Seja bem-vindo, viu? Tudo ótimo. Deixa eu dar uma olhadinha. Chutney de manga. O que é um chutney de manga? Ah, é um... É um purê de manga? É, mais ou menos como se fosse. Na verdade, acho que é até legal isso de colocar aí para o pessoal. Porque se a manga estiver passada e você não quiser comer, você pode estar fazendo um chutney. Legal. Ele já está bem maduro, tudo. Aí você não perde nada, né? Não. Então, vamos embora. Vamos aprender a fazer essa delícia aqui. Prato asiático. Indiano. Pelas mãos do nosso chefe querido Marcos Baldassari. Vamos lá, Marcos. O que a gente começa a fazer, viu? Então, vou fazer... Vou começar. A gente vai fazer os dois ou mesmo simultâneos. Vamos começar com a manga. A gente começa refogando a cebola. Desculpa, pessoal, mas minha voz está um pouco... É, então. Você está agressado ou você está... Não, eu fiz... Você foi para uma balada. Não. Não? Eu trabalhei na balada. Você trabalhou na balada. E deve ser uma loucura, né? Eu fiz... Teve o Carnuol esse fim de semana. Ahn. Sábado e domingo. O som estava alto. Eu falava com as pessoas. Eu falava grito alto e... Mas deve ser muito legal. É, não. Trabalhar assim com essa delícia, né? Eu me divirto. Fazer o outro. Eu me divirto. Bora ver aqui como é que você vai fazer. Você vai fazer primeiro o... Eu vou fazer meio simultâneo. Tá. O carré nada mais é porque o carré é fino. Então, uns dois minutinhos de cada lado. E o carré é legal também. Ele está vermelho, ó. Para ele ficar bem suculento. Tá. Então, não é muito tempo de cada lado. Deixa eu ver se tem uma colher aqui que me ajuda. Ó. Você pôs aqui um pouquinho de óleo aí? Pôs um pouco de óleo. Quem quiser por manteiga preferir, por azeite, é da pessoa. Refogado comum. Cebola e alho. Tá. Manga. Uva passa. Ele vai começar a derreter. Colorido bonito, né, gente? Fica lindo. Como o próprio Marco falou. Aproveitar a manga. De repente, ah, está quase passada. Para comer ela como que eu não quero. Então, você vai fazer salgada. Ela fica... É um agridoce, né? Ela fica um agridoce. Daí que o agridoce sempre é legal a gente brincar também com picância. Então, a gente vai usar gengibre aqui. Tá. Que é bem marcante mesmo na culinária asiática, né? Essa brincadeira. Um pouquinho de coentro. Uhum. Vinagre. Vinagre dá uma acidez. Quem quiser, preferir colocar limão, também pode ser. Tá. Legal a gente olhar, porque agora a gente está apreciando uma obra de arte, né? Na verdade, muito mais do que aquela culinária de sorozia, aquela comidinha que a gente quer aprender a fazer, aquele passe-venda. Mas é o show do chefe aqui no nosso Vida Melhor para a gente começar essa tarde com o chave de outra. Eu não consigo mexer nisso. Tá, tá tudo ligado. Quer diminuir? Ah, tá muito fácil. Então, vamos lá. É que tá quente pra dedéu aqui. Nossa, eu não vou conseguir diminuir isso, não. Eita, posso desligar? O que que tá acontecendo aqui? Gente, eu acho até que não deveria estar quente aqui, não. Bom, eu desliguei, tá? Porque eu sei que você vai precisar dele ligado, mas eu não tô conseguindo tocar aí. Tá muito quente. Estranho. Enquanto isso, prepara ali que eu vou dar um recado, a gente vai acertar esse fogão aqui. Então, enquanto isso, o que que eu vou fazer? Eu já vou colocar aqui na frigideira os dois carrés, já pra ir selando, enquanto isso vai ficando pronto. Tá jóia. Tá bom? E como é que você tempere esse carré? Só sal e pimenta do reino. Só sal e pimenta do reino, mais nada. Mais nada. E óleo. Tá, essa frigideira tá com um pouquinho de óleo já, na verdade, ele já preparou o primeiro, mas é um tiquinho de nada, né? É bem pouco, mesmo porque essa aqui, eu procuro usar o mínimo possível de óleo. Tá. Primeiro, porque ele já tem bastante gordura e essa panela também favorece não grudar. E aí é só dar uma seladinha. É só dar uma selada. O legal é ficar rosa dentro. Tá bom. Como é que... Será que deu certo? Você tá curiosa aí na sua casa? Será que o fogão funcionou? Será que o Marcos tá desesperado e o negócio vai dar tudo errado? Você vai contar pras suas amigas todas? Eu tô desesperado. Eu quero saber o que que rolou. Eu apoio desse fogão toda vez. Mas eu vi que a produção toda veio aqui e saiu. É sério que eles vieram, olharam e foram embora? E ninguém resolveu nada? É sério. É sério? Falou, Marcos, se vira aí. O fogão é seu. Gente, então, isso é babado que você conta pras suas amigas, falar lá no Rio de Janeiro, o que aconteceu? E fora o bullying que eles fazem passando com as placas de dois minutos faltando atrás. Olha só, gente. Isso é muito triste. Mas deu certo ou não deu? Deu, tá dando. Tá dando? Tá. Viu como é que é? É isso, a televisão ao vivo. Mas assim, na sua casa, o fogão provavelmente não vai apagar e você não vai ficar nessa situação aqui, né? É, e deve ser a gás também da maioria. É, a maioria é, né? Bom, depois que a gente estela... Ele tá quase ficando pronto, só mostrar, tá vendo que a manga começa a desmanchar? Vai virando um purê mesmo. Isso aqui, o que você pode fazer depois? Você pode usar em compota. Sabe essas compotas depois? Pra colocar em vidro, você pode estar bagunhando. Então vai fazendo aí que eu vou arrumar essa cozinha aqui que tá meio bagunçada hoje. Eu tô meio bagunceiro hoje. Não tem problema não, a gente fica meio assim em casa, né? Aí é só selar, esse chutney de manga vai dar uma desmanchada. Daí o que que tem? Tem umas coisas que é legal brincar. Você pode pôr açúcar, né? Se você quiser ele mais doce, você põe mais açúcar. Se quiser ele mais ácido, você põe mais vinagre. Acho que o negócio é sempre brincar. Se você quiser ele um pouquinho mais picante, põe mais gengibre. Ou se quiser também tá colocando até pimenta dele de moça que fica legal, que fica bonito os pontinhos vermelhos. Também pode colocar. Também pode. Porque como é doce, dá pra brincar com guardência, né? Você gosta dessa culinária que ela traz esse... Essa coisa exótica, né? Esse sabor exótico. Eu gosto da minha culinária em geral. E carne, eu sei que é o seu forte. Eu sou apaixonado. Mas agora o que a turma toda tá começando a ouvir falar muito é do seu hambúrguer, né? O negócio tá fazendo sucesso. O hambúrguer tá bombando. Seu hambúrguer tá bombando. Tá bombando. E tem cursos vindo por aí, Marcos? Tem. A gente tá montando uma agenda. Acho que até o fim do mês a gente consegue ver uma agenda aí já pros próximos seis meses. Aí no próximo programa eu venho aqui pra passar pra vocês. Mas se vocês me acompanharem no Instagram ou no Facebook... Aí fica mais fácil. Se você me acompanha no Instagram ou no Facebook, fica mais fácil. E ó, no Instagram é Marcos Balda e no Facebook é Marcos Baldassari 13. Marcos Balda ou Marcos Baldassari 13. Ó lá. Então, alguns minutinhos de um lado, alguns minutinhos do outro, né? Qual que é o ponto ideal do Carré? Não, acho que não tem certo e errado. É muito de gosto. Eu gosto ele rosa. Eu também não gosto muito mal passado. Tem gente que gosta bem mal passado. Tem gente que gosta passado a ponto. Eu gosto dele rosado. Porque ele fica bastante suculento. Carré, ele já tem bastante gordura. Então ele já tem um... Já é suculento, né? Você falou que esse é um prato que tem a influência da Tailândia. Será que essa música que o Curumim colocou é tailandesa? É meio indiana. É indiana? Aumenta esse som, Curumim. Na verdade, na Ásia, eles usam muitos... Muitos mesmos ingredientes, né? Curry, por exemplo. Curry roda ali muito em vários países, né? O Mastala. Ele colocou toda uma música pra fazer o clima acontecer aqui. Ah, sonoplastia. Aqui tem. Aqui tem sonoplastia. Aqui tem tudo de bom. Não, aqui é tudo de bom. Só o fogão que é... Ele é maravilhoso. Ele é amassado. Não, é que... Mas ele é bom pra caramba. Porque quando ele liga, ele liga. Liga. O negócio aqui é bom, viu? A gente monta. E tá pronto aí. Vamos ver como é que monta. Agora vamos dar dicas, assim, pra tu uma saída convencional. Porque eu acho que o mais legal hoje, mais do que a receita, é você perceber que dá pra usar a manga pra fazer, o acompanhamento de um carré, a uva passa. Então é sair mesmo do ponto comum. Isso vale pra toda a nossa vida. A gente sair do ponto comum e inovar, né? Com certeza. E aí, pra inovar no dia a dia, a montagem do prato pode ser diferente, né? Mesmo que seja do basicão. Sabe quando você inova também? Se você abre a geladeira, eu, pelo menos, às vezes, eu abro a geladeira e pego aquilo que tem ali e brinco com alguma coisa. Porque eu acho que o negócio é você começar a ter critério, você começar a entender como funciona, e aí você começa a brincar. Aí você vai brincando e coloca um pouco mais disso, um pouco daquilo. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas se dá errado, eu acho que o grande lance, a grande sacada é você entender porque deu errado pra na próxima você fazer certo. Vai provando, hein? Aliás, eu vou provar. Ah, tem vários, ó. Por exemplo, tem uma coisa que muito restaurante faz, que é colocar no cantinho. Ah. Aí ele pega a ponta da coisa e gira. Ah lá? Aí dá uma espalhadora. A purê, por exemplo, faz. E a gente se permitir, né, ousar mesmo a comer algo diferente e a fazer pra servir a nossa família algo diferente, inusitado, saída convencional. Se quiser, usar um pouquinho de coentro também pra jogar. Ok. E bom apetito. Muito obrigada. Deixa eu pegar aqui um talher. Vamos achar aí um talherzinho. Eu vou confessar pra vocês uma coisa. Se eu fosse num restaurante e tivesse essa especificação no cadáver, eu não iria pedir. Não é algo que eu fale assim, hum, que vontade de provar. Mas, como eu disse ainda há pouco, a gente tem que quebrar os paradigmas, ser ousado experimentar. E eu vou provar sem ter provado antes que eu quero falar pra você o que eu achei. Segura, porque se eu não gostar, eu vou falar que eu não gostei, tá? Não, tudo bem. Não significa que não vai estar bom. Mas cada pessoa também tem um gosto, não é? Ah, não, com certeza. Não é assim? Uva, passas eu amo. Manga eu amo. Agora, manga com cebola. Isso aqui, não sei não, hein? Será? É pra provar separado ou você quer que eu prove de novo? Não, pode. Primeiro, prova separado, porque Deus... Hum... Não. Não sei. Fiquei na dúvida. É, é o gosto. Vou provar com car... Nossa, é apimentado. É o gengibre. O gengibre. Lembrei. Eu tô assim, mas esse gosto é tão bom. Então eu vou furar... Eu conheço esse gosto, mas é o meu suco verde de manhã, que eu loto de gengibre. Não, tá gostoso. Tá bem feito. Tá bem feito. Ficou bom. Tá uma delícia, né? Mas é o gosto da pessoa mesmo. Agora aqui, vamos lá. Eu tenho um problema com coisas que... Mas eu sei que você não gostou coentro. Coentro? Eu amo coentro. É? Amo? Não, não, eu gostei. É que é diferente. Com o coentro dá um amargo. Agora vamos aqui. Olha só, eu vou caçando aqui a carne, que eu gosto do pedacinho que não tem gordura. Mas aqui, ó, a macia tá, né? Por exemplo, na minha casa eu não compro carré. Mas agora eu vou provar. E se eu gostar, hein? Aí eu vou começar a comprar. Quanto tá o quilo do carré? Boa pergunta. Depende do carré, depende da marca. Deve estar uns 45, mais ou menos. Barato não é? Melhor eu não gostar muito, né, gente? Mas vamos provar. Ela quer me complicar hoje aqui. Nossa, mas eu amei. Uh! Que delícia de carne. Que delícia. Você põe só sal e pimenta? Só sal e pimenta. E esse tempinho de cozimento que a gente acompanhou ao vivo em tempo real, rapidinho. E daí você come junto, casa o gosto do carré. Ah, então, peraí. Porque também não pode ser injusta, né? Porque eu falei do chutney, mas aí é porque eu não casei. Coitada da manga, né? Calma, vamos casar aqui o negócio. Agora eu vou provar os dois juntos. Me salva, pelo amor de Deus. Ficou bom, mas eu sou mais o meu gengibre no meu suco verde. Obrigada, dá uma delícia. A gente, ó, segue lá. E o mais legal foi como eu te falei, vamos inovar, vamos fazer coisas diferentes, criativas. O prato é uma delícia, assim. É que gosto é gosto, isso a gente não discute, né? Mas dá pra fazer também com maçã. Eu sou daquelas que adoraria o carrezinho com arroz, farofa e um vinagrete. Olha lá, da simplicidade.